Gente, nós estamos no Museu Blanes, aqui no Tevideu do Uruguai, um dos lugares indispensáveis para se visitar. Para quem gosta um mínimo de arte, Juan Manuel Blanes nasceu no século XIX, 800 e pico, 1850, e morreu em 1901. Foi um pintor que trabalhou com três escolas. O neoclassicismo, ele se formou todo na Itália. Depois do neoclassicismo, ele partiu para o alegórico. E depois, estou com um período bem dedicado à pintura costumbrista, ou seja, dos costumes, sobretudo dos gaúchos. Tem gaúcho no Brasil, gaúcho no Argentino, gaúcho no Uruguai. As duas obras principais, eu vou mostrar para você os corpos costumbristas dos quadros, com paisagens de costumes gaúchos. Mas eu vou te mostrar também, nesse vídeo, as duas obras principais da vida dele, que foi a Samaritana e a Cautiva, a Cautiva, a Mulher Fresa. Então, vamos dar um giro na arte profundo. Tudo reflete, todos esses quadros, refletem momentos do cotidiano gaúcho. Coisa espetacular. Momentos do cotidiano gaúcho. Aqui, vocês vão ver uma super tela enorme, que dá para pegar de longe, que é o juramento dos 33. Esses 33 aí, um momento político de muito conflito para libertar o Uruguai. Na época do domínio, tanto da Argentina, sobretudo do Império do Brasil. O Uruguai vai se tornar independente em 1828. Esse costume é maravilhoso, esse quadro dele. Demônio, carne e mamãe. Demônio, longo e carro. E aqui, o mais famoso dele. Um dos dois mais famosos. A Samaritana, que espetáculo. Vamos buscar aí o quadro, a Cautiva. Passamos por aqui. Onde será a Cautiva? Um dos lugares mais lindos, passa a visitar o Museu Planos. Essa casa, a Cautiva, foi comprada pelo governo do Uruguai em 1930, para transformar no Museu Planos. Não tenho uma relação com ele. Tem uma relação de agradecimento do Estado, da República Oriental do Uruguai, por um pintor de tamanho magnético de Juan Manuel Planos.